Olá, gente, tudo bom? Deixa eu fixar aqui o tema. Espiritismo é o nosso tema. E eu vou chamar aqui o meu amigo Augusto. Cadê aqui? Augusto, tudo bom? Ô, Cássia, boa noite. Que alegria ter você aqui na live. Augusto apareceu aqui já. A live que eu fiz com a Cássia foi uma das que eu mais gostei de fazer no Instagram. Deixa eu chamar o... Boa noite, boa noite a todos. Olá, Guilherme. Augusto, tudo bom? Como você tá, meu amigo? Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Quanto tempo que eu não te vejo. Pois é, há quanto tempo. Eu demorei a te responder aqui. Acabei de sair aqui de uns atendimentos. Tava juntando uns materiais aqui pra live. Tava aqui olhando no relógio, que foi um pouco corrido. Mas é... Alexandre Oliveira, tudo bom? Uma boa conversa. Alexandre tava particularmente interessado nesse tema. Várias pessoas estão. Enfim, a live é a sua. Fica à vontade pra conduzir aí como você preferir. E obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês sempre. É muito bom. Claro, é... Augusto, é sempre uma honra estar aqui com você. Eu... Bom, vamos começar... Vamos começar fazendo o seguinte. Conta pra... Conta pra gente um pouco. Se apresenta um pouco, Augusto. Claro, muita gente que já te conhece. Mas se apresenta um pouco e conta pra gente também a sua relação com o Espiritismo. Qual a sua relação com o tema, né? Uhum, sim. Essa live, imagino que ela tenha surgido, né? A gente... Qual foi o dia? Semana passada? Acho que dois dias antes de eu descobrir que a Nicole estava grávida, né? Eu tava jantando aí na sua casa e surgiu esse assunto. Faz algum tempo aí que a gente queria abordar isso. E... Enfim, vai ser uma boa conversa aqui. Deixar a dúvida que vocês tiverem. Fiquem super à vontade, né? Pra vocês comentarem aqui. Dando uma breve contextualização aqui pra quem não me conhece. Eu trabalho principalmente aqui com atendimentos em psicoterapia. Voltado pra adultos. Na área de solvimento da personalidade, amadurecimento, autodomínio, relacionamento, sofrimento, etc. E a minha relação aqui com o Espiritismo é que eu fui espírita por muitos e muitos e muitos anos. A maior parte da minha vida. E a maior parte da minha família é espírita. Uma grande parte da minha família é minha esposa. E vários amigos, né? E pessoas que eu tenho um grande carinho, que eu amo, são, né? Então, comentar aqui com esse... Falar aqui sobre esse tema... Pra mim não é como falar de... Algo que eu ouvi falar, né? Mas é falar sobre um tema que importa pra mim por muitos motivos, né? Não só por ter vivido nisso por muito tempo. Como também considerando que é uma série de pessoas que eu amo e que tem o super presente na minha vida que são espíritas, né? Então, a ideia aqui é a gente buscar realmente conversar sobre algumas coisas que normalmente as pessoas não comentam e que pode ser interessante, né? Eu queria pontuar aqui algumas coisas, Guilherme, antes da gente começar, se possível. E na medida do que você quiser aí, fica super à vontade pra avisar, né? Eu queria botar uma clave aqui do que a gente conversar, que eu acredito que é interessante. É muito comum hoje em dia a gente acabar caindo num certo relativismo religioso, né? Com aquela noção... Ah, tá então, religião, o importante é se sentir bem, né? O importante é que você esteja feliz. E isso é uma visão absolutamente deturpada e rasa de religião e que tomou proporções desse nível só hoje em dia. Ao longo da história, as pessoas poderiam optar por religiões diferentes, mas elas tinham noção de que as religiões eram diferentes, né? Eu tô fazendo esse disclaimer aqui porque isso aqui é muito útil pras pessoas ouvirem o restante da live. O Chesterton comenta uma coisa no início da Ortodoxia, que ele fala assim... E eu estive nessa clave por muito tempo, ele fala... Eu aprendi isso também na escola e tal... Muitas pessoas falam que no fundo as religiões são todas iguais, é que elas são todas iguais, especialmente no fundo. E ele comenta isso no início do século XX, mas é justamente no fundo que elas são diferentes. E as pessoas que dizem isso, normalmente, são aquelas que não entendem nada de religião, justamente por elas afirmarem coisas absolutamente contraditórias em inúmeros aspectos, né? E aí ele exemplifica. Dizer que as religiões são todas iguais, seria como dizer que todos os jornais são iguais, porque você percebeu que todos eles têm escritores, editores, escritórios, né? Mas você não vai perceber que os jornais são iguais porque eles têm papel, porque eles têm computadores. Você vai perceber se eles são iguais ou não se você for na essência do jornal, se você ler o jornal. Então, nós podemos dizer que os jornais concordam nos métodos, mas discordam no restante. E as religiões, muito mais, elas concordam em métodos. Elas têm livros, elas vão ter ali os seus sacerdotes ou os religiosos que vão conduzir, elas vão ter templos, etc, etc. Mas são pontos extremamente diferentes, né? Isso aqui é muito curioso porque nenhuma religião nasce ou se desenvolve com essa noção relativista de tanto faz, tanto fez, né? E assim como a gente brinca que há muitos católicos de IBGE, que são aqueles católicos de sentimento, que não sabem muito do catolicismo. Do catolicismo também existem muitos protestantes de IBGE, existem muitos ateus de IBGE, muitos agnósticos de IBGE. E também existem muitos espíritos de IBGE, que inclusive me enquadrimam isso aí por muito tempo. Porque é aquela questão que você se impressiona com algumas coisas, mas muitas vezes você não tem um conhecimento muito mais profundo disso. E eu queria enfatizar isso aqui porque o normal, o normal, porque as pessoas de forma geral reagem a isso a sentimento, né? O normal, quando duas pessoas maduras estão conversando disso, elas entenderem que é normal que as religiões sejam diferentes e que o mínimo é que a gente tem uma sinceridade diante disso, sabendo que não existe uma posição imparcial. Tenho sempre receio de que em parte de uma posição imparcial eu sou neutro, né? Porque eu sou seu ateu que ele acha que ele é neutro, né? Então ele já considera que tudo é falso mesmo, né? Então assim, pra que a gente possa realmente conversar dessas coisas. E na sua raiz, né, eu vou separar até alguns materiais aqui, é evidente que o próprio espiritismo, ele nunca disse que basta se sentir bem. Ele mesmo, como nos escritos autênticos de Allan Kardec, ele dizia que ele achava que ele era certo. Isso é o mínimo de uma pessoa decente, escolher alguma coisa, né, dizendo no mínimo que é certo. No momento que a gente relativiza as coisas, se ferram, né? Então eu quero botar essa clave, porque eu percebo que o argumento de se sentir bem volta muito, né? Eu pensei em, como acredito que é um público muito cristão aqui, eu pensei em começar pontuando alguns pontos em comum que o cristianismo tem com o espiritismo, porque ajuda as pessoas a partirem de, a gente partir de um território parecido. Eu não sei se você pensou em passar por algumas outras coisas, eu tenho algumas coisas aqui em mente. Não, eu acho que podemos começar por aí. Por que que o cristianismo... Assim, eu acho que um ponto pro pessoal seria entender o que é espiritismo, né? O que é espiritismo? Como surgiu, né? E aí, claro, a gente vê as relações, as semelhanças e diferenças disso pra tradição cristã, né? Eu vou explicar isso porque a própria percepção do fenômeno, ele não tem uma unidade tão clara. Então eu vou comentar isso aqui um pouco, mas, por exemplo, a essência dele é baseada na evocação dos espíritos, né? Como uma conexão com os espíritos desencarnados, como fonte de revelação da verdade, do conhecimento pra gente. Mas tem alguns detalhes aí que eu quero comentar aqui um pouco mais pra frente e que pode, talvez, a priori, gerar mais confusão. Eu pensei em elaborar aqui algumas coisas. Eu tenho alguns livros aqui, como recomendação já pra quem depois for assistir, tem alguns livros aqui. Esse, O Reencarnacionismo no Brasil, do Frei Boaventura de Kloppenburg. Vou indicar, acho que, quatro livros aqui. O Espiritismo, Orientação pra Católicos, aqui é interessante, outro dele. Tem esse Espiritismo e Fé, um livrinho pequenininho, que eu comprei um ser, mas ele é bom. Que é Reencarnação, Prós e Contras. E esse, o Padre Júlio Maria Lombardi, Os Segredos do Espiritismo, né? São alguns livros bons, porque, de forma geral, às vezes, vocês têm mais o que fazer na vida, vocês não querem ficar estudando muito isso, mas eles são muito bons, né? Caramba, você chegou com uma biografia top. Eu não li metade dessas coisas que você trouxe aí. Não, esses livros são muito bons. É porque você me avisou, faz poucas horas, né? E aí eu tô aqui tentando abrir, porque eu queria referenciar tudo. Falei, cara, vai dar algumas coisas. Dá pra essa live ter 16 horas. Cara, você tem uns negócios aí que eu nem sabia que existia no Brasil, os seis livros desse tipo. Pois é, comprei uns... E o Padre Lombardi falando do Espiritismo, eu nem sabia que tinha essas coisas. Não, esse aqui, ó, do Frei Boaventura, aqui as páginas todas, aqui, não sei se tá rabiscado aqui algum, mas quem não tá. Esse é um livro magnífico, pra você ter ideia. Ele é só de curiosidade aqui, pra você ter ideia desse livro. Ele analisa aqui, do ponto de vista que é a exposição da doutrina, analisa argumento histórico, argumento cristão, análise dos evangelhos, argumentos patrísticos, fatos psicológicos, pontos específicos, argumentos filosóficos. É, tipo, muito destrinchado, assim. E não se publica mais isso hoje em dia, né? Ok, dito isso, eu percebo uma coisa que é muito boa nos espíritas, e que eu acho que vale notar. Muitas vezes, e aqui é um ponto que eu vejo que é necessário aqui nas conversas, muitas vezes a gente perde a noção do sobrenatural. E às vezes a gente se sente preso, né, nesse mundo materialista, em que não há nada aqui, além de você trabalhar, ir pra férias, etc. E de alguma forma geral, as pessoas espíritas que eu conheço são pessoas que conseguem ter um olhar que falam que não é possível que seja só isso. E eles têm uma abertura, então, pro mundo espiritual, pra reflexões sobre o pós-morte, e isso é um ponto muito positivo. Porque isso abre uma série de outras possibilidades que pra uma série de pessoas já está fechado. Ponto geral, isso que eu vejo que são interessantes de conciliar aqui espiritismo e catolicismo. Pra algumas pessoas entender. Tem gente que fala assim, ó, mas você não acredita em espírito? Você foi espírita por muitos anos, e agora você é... Católico? Não, católicos também acreditam em espíritos, né? Os católicos acreditam num mundo espiritual que compreendem seres tão bons quanto ruins. Então nós estamos super alinhados nisso, né? Os católicos que acham que católicos não creem no mundo espiritual são católicos que já perderam a noção de sobrenatural. Aqui é só que a gente perde um nome. Aí a gente tem uma distinção teológica. O que os seres espirituais que nós chamamos pode ser tanto a parte da nossa alma, que é uma parte espiritual, que depois tem a ressurreição, mas nós chamamos esses seres espirituais de anjos, que não tem nada a ver com os anjinhos esculpidos. A nossa diferença, só um detalhe teológico, é que nós acreditamos que eles são puramente espirituais, enquanto Kardec coloca que eles são desencarnados, em que eles são passíveis de... Deus me livre dessas conciliações. Não farei conciliações. Tem muito mais... Um parêntese aqui para os desesperados. Tem muito mais diferenças entre os espiritistas e o catolicismo do que vocês acham. Mas eu preciso partir de um terreno comum, porque senão vocês não entendem. Essa live não é relativista. Faz sentido? Tá bom. Mas só para vocês entenderem. Porque se a gente não entende o ponto comum, aqui não é uma live de lacração. Esse povo está querendo vir lacrar aqui. Não é isso? Então assim... Não, é. A frase de empate... Olha, eu vou falar uma coisa também. Olha a cara de paciência do Guilherme. Não, eu não tenho paciência. Eu já perdi minha paciência há muito... Há tempo atrás. Eu não tenho paciência mais para frasezinha de impacto. Tipo assim, eu quero... Eu não tenho mais paciência. Quando já começa aquele negócio assim que é... Ah, soltou uma frase de impacto só. Cara, não. Eu quero saber o conteúdo mesmo e qual é a solução. Porque eu vejo muita gente que às vezes gosta de... Ah, eu quero... Só quer uma frase. Que é um negócio assim... Ah, tal coisa... Eu odeio comunistas. Sim, perfeito. Mas o que diabo é o comunismo? E por que isso é errado mesmo? Porque só a frase do tipo... Eu odeio comunismo. Não interessa. A gente tem que entender o fundamento da coisa. Então essa questão de espiritismo... Eu acho que por isso que a gente está fazendo a live também. A gente quer entender o que é isso. Qual é a experiência, qual é o negócio. E se isso é completamente... Tem uma incompatibilidade do espiritismo com o cristianismo... Por que que tem? Eu acho que essa é a questão que a gente está... Que todo mundo aqui está interessado. Não é uma questão simplesmente de ouvir frases de impacto. Então eu acho muito bom isso que você está falando. Sim. Até por isso que eu já busquei pontuar o relativismo no início. Falar que não é isso, né? Mas não dá pra gente achar que é time de futebol. Que a gente está numa guerra entre a gente. Não é isso, né? Então, um parênteses. Porque às vezes a gente fala uma coisa, né? Eu dei um... Dei esse exemplo em outra aula. Sei que pro Guilherme isso é mais que claro. Mas vale a gente lembrar. Às vezes a gente... Toda palavra tem signo, significado, referente. Só pra todo mundo pegar isso aqui. Às vezes fala manga. Significado. Tipo de fruta com um caroço grande. Referente. Você mostra a manga. Você pode falar manga. Significado. Extremidade na camiseta. Tem que você coloca o braço. Aí você mostra a manga. Então, às vezes a gente se detém em palavrinhas sem tentar investigar a coisa. O que eu quero dizer é... Católicos não concordam, não acreditam nos espíritos que nem espíritos acreditam. Mas às vezes a gente não está alinhado nisso. O que eu quero dizer é... Se o ponto é a dúvida de um mundo espiritual, que há seres espirituais superiores a nós, que podem ser bons e maus, estamos alinhados nisso. A diferença é que um acredita que ele é potencialmente desencarnado, que ele é desencarnado e que ele pode se encarnar. E os anjos pra gente são puramente espirituais. Anjo é um nome de ser mensageiro. Quando o anjo é bom, a gente chama de anjo. Quando o anjo é mau, a gente chama de demônio. Você pode estar com o ouvido agoniado e tal, mas isso é uma concordância enorme. Allan Kardec e os dois mil anos de cristianismo concordam que há seres espirituais bons e maus. Inclusive, alguns são melhores que outros e piores que outros. Faz sentido? Tá fazendo... Sim, então o começo... O ponto... Eu acho que pelo que você está falando... É porque tem muita gente que me solta essa de cara. Mas você deixou de acreditar e fala... Não mesmo, né? Não mesmo. Eu pensei que... O ponto de convergência principal é... Tem o mundo espiritual, certo? Existem espíritos, existem almas espirituais, pelo menos. Eu acho que talvez esse seja um ponto de convergência. Embora o modo como seja concebida a alma seja diferente, mas existe uma... Exato. Não é... Em ambos os casos, né? Não é materialista a visão. Isso. Em ambos os casos, existe a percepção de que entre Deus e o homem existem esses seres angélicos. E esses seres angélicos podem ser bons ou maus. Eu acho que essa é a semelhança. Eu vejo... É porque eu não sei... As conversas que você tem exatamente sobre isso. Mas eu vejo um ponto dos dois lados, assim. É muito... E você vê o Cristo assim, a figura do Cristo no Espiritismo, né? Tem, mas é outra coisa. Quer dizer, você vê o Cristo como uma figura... Oi? É... O Cristo no Espiritismo não tem nada a ver do que no... No catolicismo, né? Sim, é bem diferente. Mas você vê o Cristo como uma figura positiva, não é isso? Isso. Você vê ele como uma coisa boa. Isso. Como modelo, né? Sim. Então há uma semelhança nesse sentido também. Você vê o Cristo como uma figura positiva. É, exato. O que eu acho que é um dos fatores do porquê você fala pra pessoa... Não, eu sou cristão. Ah, mas eu sou espírito. Eu também sou cristão. É, exato. É, eu imagino que a pessoa fale desse modo porque no Espiritismo se vê Cristo de uma maneira positiva. Isso. Embora o modo como se descreva o Cristo e a concepção seja distinta do cristianismo. Exato. Porque, por exemplo, eu quero chegar nisso, mas é um pouco mais pra frente de... O que a gente quer dizer com cristão? As pessoas não pensam nisso. Eu sou cristão, paz e amor e tal, né? Então, assim, dependendo do que a gente quiser dizer com isso, isso influencia muita coisa, né? Mas eu... Esse é um ponto que eu acho legal a gente chegar. Mas eu tô apontando aqui porque é impressionante. Como o Espiritismo tem a marca muito grande da crença nos Espíritos, ou seja, normalmente as pessoas tornam espíritas de forma geral. Elas se impactam com o fenômeno espírita, abrem por uma visão sobrenatural, percebe que várias as religiões que ela vê ali à volta dela não tem isso. Ela vê ali uma possibilidade de contato com algo mais profundo e ela vai praquele vulgo. Mas já aconteceu de eu conversar com, sei lá, uma católica de décadas de catolicismo em que eu falei disso e ela ficou... Mas é mesmo? Eu tive que... O padre Paulo Ricardo tava até abrindo um cu de gente. Sim, o católico médio de hoje, né? O católico... Do modo como é a nossa formação, que é uma formação bastante distante do que a tradução da igreja, boa parte dos católicos não conhecem os elementos-chave do credo. Que o Cristo é Deus, que não existe salvação fora da igreja, que a importância da confissão sacramental, da missa, que na Eucaristia está o corpo e o sangue de Cristo de verdade, a presença real na Eucaristia. Muitos católicos não sabem também os preceitos da igreja católica mesmo, né? Essa é uma dificuldade que nós temos. O que, por isso, é mais fácil um católico hoje, né? Ele entender como compatível com o catolicismo uma série de coisas que não são... Porque ele também não conhece quais são os princípios do catolicismo. É mais ou menos como a pessoa falar assim... Não, não, mas islã e catolicismo têm um forte elemento comum. Bom, mas é que temos só uma questão. O Cristo morreu na cruz para a redenção dos nossos pecados no catolicismo. No cristianismo, em geral, é assim que se vê. No islã, não aconteceu. O Cristo não foi crucificado. Fingiu que foi crucificado para enganar os outros. É assim que está no Corão. Então, não é a mesma doutrina. Porque não tem como ter sido salvo sem a crucifixão do Cristo. E eu acho que muito desse relativismo, desse sincretismo que tem no Brasil, vem de uma ignorância profunda acerca do que é o cristianismo. Exato. Exato. Não, perfeito. Então, assim, eu estou só alinhando aqui a base. Porque se a gente avançar e católico ficar com nóia de que só existe a gente. E que não há nada mais superior. E que, inclusive, anjos da noção católica são pessoas. Se eles voltarem de uma consciência individual, com inteligência, vontade, etc. São diferentes da gente. Mas eles existem. Então, assim, isso aqui é ótimo. Que a gente esteja alinhado. A partir daqui, eu quero pontuar, então, um ponto central que eu acredito que vale a gente pensar. Porque eu tinha que conversar com você isso. Eu separei o trecho para eu ler direto na fonte aqui. Qual que é o ponto? A gente sempre tem que lembrar que as religiões não são doutrinas pairando no ar. Elas surgem em um contexto histórico, com alguma pessoa que tem determinados interesses. E num certo contexto. E a partir disso, aquilo surge. Então, é muito útil que a gente busque investigar de onde que partem as verdades dessa religião. O espiritismo, o que mantém ali como uma noção básica que define ali o fenômeno espírita, está relacionado à noção da evocação dos espíritos. Enquanto você é capaz de se comunicar com ele, em que ele te fornece o conhecimento. Isso é o fenômeno mais básico que se mantém em comum entre as pessoas. E aqui entra um ponto muito curioso. Eu gostaria que as pessoas pensassem sinceramente sobre isso. Quando? Então, as minhas objeções a isso e as minhas dúvidas não entram no ponto de duvidar de espírito. Então, apesar da gente saber que em todo lugar pode ter gente que cometem fraudes, coisas fajutas, etc. Mas o meu ponto central não é esse. A dúvida é, se catolicismo e espiritismo concordam que há espíritos inteligentes e maus, se eles são maus e são mais inteligentes do que a gente, eles podem subverter os nossos corações mentindo, a pergunta é, como que diante de uma mensagem espírita, um médium pode saber se aquilo é verdade ou mentira? A minha dúvida, eu quero ler um trecho direto do Allan Kardec para vocês verem o tanto que ele era sincero em relação a isso. A minha dúvida surgiu quando lendo algumas coisas voltadas para a teologia assédica e mística ou vendo a vida dos santos místicos, eu me impressionei o tanto que na vida dos santos místicos eu vi exemplos de contato com o mundo espiritual em uma escala, uma grandeza imensamente superior ao que eu via, por exemplo, no espiritismo, em que eu me encantava com o fenômeno mediúnico. Quem não conhece a vida de um São Padre Pio, de uma Santa Teresa d'Ávila, etc., assim, eles podem ignorar um pouco disso. Mas se vocês considerarem, eles não são médiums, né? Mas se você considerar entre muitas aspas como médium, como aquela pessoa que é capaz de ter um contato com os seres espirituais, São Padre Pio, ele é a pessoa fora de comparação, por exemplo, né? E eu reparei aí numa coisa muito curiosa, que eles tinham muita dificuldade, às vezes, de diferenciar um espírito bom de um espírito mau. O Júnior tá mandando várias mensagens aí, o Júnior, eu tava com ele ontem, ele tá mandando saudades, Guilherme. É uma, é uma pra você, você vê que é saudade, de ontem, literalmente ontem eu tava no Rio Grande do Sul, na grandíssima terra do Rio Grande do Sul, e tava lá com o Júnior, agora já tô aqui de volta em São Paulo, mas, Júnior, é um prazer te encontrar, o Augusto tem que ir lá também, em uma outra ocasião. O Júnior é 10, mas deu um beijo. O Augusto eu encontrei também semana passada, eu brinquei com ele, falei, ah, quanto tempo, Augusto, semana passada você tava aqui, não foi? Semana retrasada, passada. Não, é, uma semana e meia, mais ou menos. Uma semana e meia, quer dizer, o negócio que aqui a Galhann tá encontrando. Mas continua o que você tava falando, desculpa a gente interromper, continua. Não, tranquilo, tranquilo. Então, assim, eu fui reparar esse problema, e aqui é interessante vocês pensarem, porque quando eu fui ver a vida dos Santos Místicos, eu me deparei em alguns lugares que eles não tinham tão claro se aquele ser que aparecia era bom ou mal. E isso aqui é curioso, porque se você tá diante de um ser humano que tem inteligência e vontade, o mal não aparece assim, eu sou o mal, né, não é uma coisa tosca, assim. O mal, muitas vezes, é aquela pessoa, né, uma pessoa que vai te passar a perna. Ele é carismático, ele é tranquilo, ele conversa com você por muito tempo, pra que um dia ele possa te enganar. Isso vale a gente perceber que se os seres são puramente espirituais, eles não têm uma carinha de mal e eles podem te enganar. E eu fui ver que dentro da teologia assética e mística existe uma área muito bem analisada sobre o discernimento dos espíritos. Por outro lado, quando eu comparei com uma experiência de anos e anos e anos e anos e anos ali no espiritismo, eu reparei que essa preocupação, que eu acredito que ela é muito legítima, ela não aparecia ali de maneira, né, qualquer coisa tendia a ser aceita de maneira mais fácil. E eu fiquei muito curioso. Se o Allan Kardec codificou isso, quais são os critérios que ele tem pra dizer que se o espírito disse, é verdade ou mentira? Porque se a gente está se comunicando... É a regra, eu gosto de brincar disso, é a regra da mãe. Não brinque com estranhos. Você não sabe com quem você tá mexendo, né? Então, cuidado. Se nós formos abrir aqui... Eu vou ler o trecho aqui pro senhor. Aqui, ó. Sim, e isso é interessante, porque numa experiência de um padre Pio, é muito clara qual é a doutrina e é muito claro o discernimento do que é angélico e do que é diabólico. É muito claro, assim, é visível, ele sabe o que acontece. Por vezes o demônio tenta enganá-lo, claro. Mas a marca de um santo desses é a clareza acerca de qual doutrina e a doutrina é um caminho pra ele discernir qual é o certo e errado. Porque se não tem uma doutrina clara, se eu não sei qual é o ensinamento de Cristo com clareza, eu não tenho como discernir isso com clareza dentro da tradição cristã. Assim que se entende. Então eu penso assim, olha... Não, mas Deus ensinou tal modo. Logo, se um fenômeno sobrenatural contraria o ensinamento da revelação, então eu sei que aquele fenômeno natural não procede de uma origem boa. Porque ele contraria aquilo que o próprio Deus colocou. Então eu tenho um guia mais claro. E eu acho que isso, por vezes, diversas manifestações do que as pessoas entendem, ah, são fenômenos espirituais e tal, eles não têm esse discernimento, não têm uma clareza de qual é a doutrina. E, portanto, eu não tenho como saber com clareza se aquilo é divino ou diabólico. Não há uma clareza se eu não sei sobre qual doutrina eu estou me pautando. Sim, perfeito. Então um ponto aqui que eu quero... Que é interessante, por exemplo, eu tenho alguns médiuns na minha família. E são pessoas que eu amo. Então, naturalmente, vocês percebem que é uma coisa um pouco delicada, essa... Pô, sai do espiritismo, etc. E um ponto, né, que... Pra quem tem, ou que se algum dia fosse ter uma conversa, talvez você pode nem duvidar talvez ela ter tido algum contato na vida, alguma coisa assim, mas o ponto central é como que você tem critério pra diferenciar a maldade da bondade, o bem, do mal, a verdade e a mentira. Vocês são seres puramente espirituais mais inteligentes que a gente? Qual que é o critério? Dica, não tem. Eu vou ler isso aqui. Olha. Estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui eu fui descobrir depois. Eu vi que Allan Kardec é muito explícito nisso. Ah, um parêntese antes. Olha aqui. Calma, calma. Me dá essa brechinha aí. Eu separei aqui. Várias anotações com referências pra eu procurar, porque eu tô com o livro solto aqui. Rapidão, rapidão. Achei. Ó. Quando a gente fala, e eu já conversei com algumas pessoas próximas, falando, ah, esse negócio de tentar buscar a religião verdadeira, olha obras póstumas de Allan Kardec. Página 217 dessa edição. Olha isso. Só pra gente não falar que... Olha isso. Ele não era relativista. Não era relativista. Pelo menos, né? O que eu acho que os relativistas estão piores, né? Mas é assim. Eis que a hora se aproxima em que será preciso declarar abertamente o Espiritismo por aquilo que ele é e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. A hora se aproxima em que, diante do céu e da terra, deverás proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã, a única instituição verdadeiramente divina e humana. Escolhendo-te, os Espíritos sabiam da solidez de tuas convicções e que tua fé, como uma muralha de bronze, resistiria a todos os ataques. Ou seja, ele é muito explícito aqui, né? Que é obras póstumas, página 217. Então, pra quem nunca viu isso, sobre uma alegação... Às vezes eu escuto, ah, mas ele aceita todas as religiões. Não, mas é normal de quem viveu uma religião não aceitar toda... Você pode amar a pessoa, mas você não vai ser relativista nisso. Ele não era. Dito isso, alegando ser o verdadeiro cristianismo, nós podemos, então, alegar que talvez não seja. E ele coloca aqui, agora eu vou ler outro. Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, página 14. Vou ler uma página aqui que é útil. Olha isso. Sabe-se que os Espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de, individualmente, estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrarem certos mistérios. Isso aqui é bom, porque tem outra hora que ele fala que não tem mistério. Que é tudo científico, positivista, que você pode falar melhor, mas ele fala, nem todo Espírito tem acesso a tudo e a certos mistérios. Que seu saber é proporcional à sua depuração. Que os Espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens. Que há entre eles, como entre estes, entre estes últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem e sistemáticos, que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os Espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos destes e preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os Espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam o emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Tem síntese aqui, uma linguagem que meio vai e volta, mas, aqui ele coloca, Espíritos têm diferentes capacidades, ele reconhece que nem todos têm acesso a toda verdade, que nem todos têm acesso a mistérios, e ele reconhece que, sabe-se também que os Espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam o emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Em outras partes, ele fala, inclusive, que eles são capazes de falsificar a caligrafia. Se você recebe, por exemplo, uma mensagem do seu avô e ele fala uma coisa que só você e ele sabiam, você fala, só meu avô poderia saber? Você pode falar, é, de ser humano, mas ele também reconhece que os Espíritos habitam e veem o que acontece aqui, eles podem muito bem falsificar, inclusive mentindo o nome. Ou seja, ele era super explícito em relação a isso. E aí, ele coloca aqui que, então, você analisar pela sua razão é muito perigoso. E olha aqui, Guilherme, eu tinha comentado isso com você, o que ele coloca como o critério para saber a verdade. A concordância nos ensinamentos dos Espíritos é, pois, o melhor controle. Mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições, nem em qualquer concordância. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários Espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que, se está sobre o império de uma obsessão ou se relaciona com o Espírito enganador, esse Espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médicos de um único centro porque eles podem sofrer a mesma influência. Aí, a frase central, para ninguém falar que eu estou lendo só um parágrafo isolado, a garantia única, séria, esse trecho é muito bom, a garantia única, séria, do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médios estranhos aos outros em diversos lugares. O que ele está falando aqui? Nós não temos critérios para diferenciar a verdade da mentira porque os Espíritos podem ser mais inteligentes do que a gente e eles podem nos enganar. O critério que a gente tem é a concordância. E aqui, uma parte depois, só para fechar esse trecho, a opinião, o Guilherme vai adorar essa, é porque é boa, a opinião universal, estou na página do outro, a opinião universal expôs o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância, ele se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, não tem senão seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam e está aí o novo revés para o orgulho humano. Aqui, esse é um ponto central. Por quê? Se a pessoa, ela está buscando se basear na doutrina de Allan Kardec, ela não pode pegar uma manifestação individual e falar que aquilo é verdade. E tudo deve ser analisado à luz da concordância do que os Espíritos dizem. Só assim, a gente consegue analisar o Espiritismo sob a luz do Espiritismo. Só assim, por exemplo, a gente pode analisar a reencarnação. A gente pode falar um pouco melhor disso, eu separei uns trechos também. Mostrando em que ele confessa que nem todos os que ele recebeu falavam da reencarnação e nem que no Espiritismo internacional você tem concordância. Fez sentido isso escolher? Sim, claro. Eu acho é que o ponto assim pra mim é o seguinte, é primeiro que o falou assim a verdadeira doutrina cristã. Eu acho sempre muito estranho essa história de verdadeira doutrina cristã porque é o seguinte, historicamente falando e isso que eu acho muito estranho, muito estranho mesmo e aí me perdoe qualquer pessoa de qualquer outra que ela entende faz parte da verdadeira doutrina do Cristo porque a geração logo após os apóstolos é a geração chamada os padres apostólicos. Os padres apostólicos são aquelas pessoas que aprenderam a fé dos apóstolos, eles foram educados pelos apóstolos na fé. E tem uma característica dos padres apostólicos muito marcante, os padres apostólicos eles são extremamente católicos. Qual é a fonte para isso, Guilherme? A fonte é que eu estou com os volumes dos padres apostólicos aqui e assim, ninguém é... Eles estão na outra sala. Mas assim, o ponto é, eu tenho aqui em casa os padres apostólicos em grego, lá todo o volume. E quando você pega os escritos dos padres apostólicos, eles falam em se confessar para participar da Eucaristia. eles falam em várias coisas que são muito católicas, assim. Então, o que eu acho estranho, e aí eles são uma geração novamente, eles aprenderam a fé dos apóstolos, são discípulos de São João, são discípulos de São Pedro, são discípulos de São Tiago, tem uma condenação do aborto, são coisas assim, muito especificamente, sabe, que tem muita característica, tem uma descrição de como fazer liturgia nos padres apostólicos. Tem pedido de perdão ao bispo de Roma, coisas assim muito específicas do Santo Nascimento de Antioquia. E aí, é isso que eu acho estranho, porque a gente fala assim, bom, algo para mim é muito estranho em qualquer doutrina, e aí não é questão específica do Espiritismo, mas qualquer doutrina que fale assim, não, não, porque mil e oitocentos anos depois, mil e quinhentos anos depois, mil e trezentos anos depois, nós descobrimos a verdadeira doutrina. Bom, então os apóstolos ensinaram errado as doutrinas, isso que é muito estranho, pensa assim comigo. Tipo, todos os santos antes erraram por séculos. Todos os santos antes erraram, e os apóstolos, e é isso que é o mais estranho, porque você poderia até falar assim, ah, esses santos são realmente enviesados, mas assim, os apóstolos ensinaram errado, isso é muito estranho, quer dizer, eles não entenderam nada do que era o Cristo falando. Por isso que como, quando a gente compara o ensinamento dos apóstolos, o Didaquê, inclusive, está escrito lá, o ensinamento dos apóstolos, e lá tem uma liturgia da missa, e uma pedida de confissão dos pecados para a liturgia da missa. O texto está disponível, é um texto que nós temos no documento. São discípulos de São João. São João não conseguiu realmente passar a doutrina do Cristo. São Tiago não conseguiu passar a doutrina do Cristo, São Pedro não conseguiu passar a doutrina do Cristo, mas determinados reformadores religiosos em 1500, 1800, 1700, eles conseguiram. Não há um argumento histórico sólido para afirmar qualquer uma dessas coisas. Não tem. E isso eu falaria com muita tranquilidade se eu não fosse católico. Até porque eu já não fui católico. Eu virei católico depois, eu fui batizado e tal, mas eu realmente, quando eu me converti, eu não tinha nenhum apego emocional à ideia de ser católico. E se eu não fosse católico, eu estaria dizendo exatamente o que eu estou falando, porque é um fato histórico, não é uma questão de eu estar... Ah, você tem fé e tal. Historicamente falando, a doutrina foi passada pelos apóstolos ela basicamente é uma doutrina fundamentalmente católica. E aí eu acho, a partir do momento que você fala assim, não, não, eu tenho aqui uma outra doutrina que é a verdadeira. E é por isso que você falou assim, é o verdadeiro cristianismo. De onde veio esse verdadeiro cristianismo? Porque se... Ah, não, os espíritos me falaram, perfeito. E aí outras pessoas vão falar outras coisas. Mesmo assim, veja que historicamente falando, a fonte mais confiável que nós temos é a dos apóstolos. E quando nós vemos os apóstolos falando, Cristo foi crucificado, Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Cristo não... não teve... não teve reencarnação, não teve nada disso, Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, no princípio era o verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós celebramos em sua memória, como Cristo falou, em memória de mim, fazer esse sacrifício, como está lá na instituição da Eucaristia, literalmente tem lá, fazer isso em memória de mim, como é celebrado em qualquer missa. Fora disso, qualquer coisa que nós falemos, eu posso falar, eu posso começar aqui agora, eu começar a falar, gente, eu tenho a verdadeira doutrina do Cristo, eu posso fazer isso, só que eu não vou ter do meu lado, não importa o quanto, ou seja, eu me basei na filosofia, não importa o quanto eu me basei em outras tradições, realmente, eu não vou ter o argumento histórico do meu lado, eu não vou ter a história real de como foi transmitida a tradição cristã do meu lado. Isso não é uma questão de uma de uma de uma divergência de uma divergência, isso é uma questão de todas essas, não tem ninguém que vai ter como fazer isso, exceto aqueles que realmente tem a tradição. É por isso que os antigos cristãos valorizavam tanto a tradição cristã. Falavam todas essas palavras tradição, a tradição da igreja, sucessão apostólica, tradição e tal. Porque a tradição cristã é o que me dá um caminho. Se eu tenho fé no Cristo e eu assumo essa tradição, eu consigo discernir nos elementos espirituais, nas coisas que acontecem na minha vida, o que é de Deus e o que não é. eu consigo, eu tenho discernimento. Por que eu tenho discernimento? Bom, porque se chega qualquer coisa sobrenatural ou natural e fala pra mim que Cristo não foi crucificado, eu sei que isso contraria a tradição cristã. Se chegar pra mim qualquer coisa espiritual ou não espiritual, natural ou espiritual, o que é que seja, qualquer coisa, chegou pra mim uma coisa espiritual não é espiritual. E ela me falou assim, não, o divórcio é uma coisa boa. Eu sei que não é o caso, porque os quatro evangelhos ou os quatro evangelhos falam que não é uma coisa boa. E a tradição cristã é unânime nisso. Então, eu tenho um guia claro. E aí o meu problema é, se você lida com o elemento espiritual, mesmo que seja na melhor das intenções, e você não tem esse guia fora de você, você tem um critério pessoal, mesmo que esse critério pessoal seja várias pessoas, certo? Ah não, são várias pessoas, todas juntas, é uma comunidade global de pessoas falando. A possibilidade de autofalsificação e de engano, mesmo com a melhor das intenções, ela é incalculável. E a outra não é nem de perto tão global e tão rigorosa nessa concordância. Eu consigo mostrar aqui por A mais B, mas assim, é isso que você falou, ainda que fosse. É, ainda que fosse. É claro que aí há uma, existe um discurso semelhante a uma coisa um pouco mais positivista francesa. Nós estamos falando de Allan Kardec, por exemplo, nós estamos falando do século XIX francês, né? Que é um século em que há uma, uma, uma imensa busca, uma imensa busca por experimentos científicos, por metodologia de validação de experimentos científicos, análises empíricas, existe um tremendo, uma tremenda esforça nesse sentido. Então, mesmo, mesmo que a, que a, que se coloque, certo? Essa, alguém falou assim, não, mas as escrituras falam da reencarnação. É, eu vou pegar isso aqui. Não, vai falando aí, eu já volto, porque isso aí é, é, eu vou ler um trecho, vou ler um trecho. Mas mesmo que você, é, tente dar essa interpretação, ela não tem, essa interpretação não tem aderência histórica. É uma questão assim, que não é, veja, não é assim, não, mas é que eu interpretei desse modo. Sim, você pode interpretar, você e várias outras pessoas, mas ninguém interpretou desse modo, dentre as pessoas que converam com os apóstolos, e dentre todos os sábios da igreja de todos os primeiros séculos. Então, essa, essa questão de que, você falou assim, não, não, mas é que, eu entendo que, um determinado trecho da Bíblia fala de reencarnação. Essa interpretação não foi entendida assim por ninguém que tenha convivido com as pessoas que conviram com Cristo. Esse é o argumento que eu estou fazendo, não é, não é um argumento de que, é, você não pode pegar o texto e tentar derivar, tal coisa. É que, mesmo assim, mesmo o texto, palavras podem ser interpretadas em vários sentidos, mas, efetivamente, pessoas que conviveram com pessoas reais, e pessoas que conviveram de fato com Cristo, é muito difícil você falsificar a experiência real de ter convivido com Cristo. Por isso que, a experiência dos primeiros cristãos, ela não pode ser substituída por uma interpretação que você dê das escrituras. Qualquer uma. Por isso que, não é um guia você interpretar as escrituras fora da tradição, não é uma ideia. inclusive porque a tradição, ela já estava passando os ensinamentos do Cristo antes da escrita dos evangelhos. Então, porque os evangelhos foram escritos em determinado momento e alguém tem que dizer quais evangelhos eram os corretos e quais não eram. Então, sim, o Cristo falou ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Perfeito. Ao que toda a tradição espiritual, toda a tradição espiritual antiga, toda a tradição, todos os antigos entendiam nascer de novo, inclusive se você pegar esse episódio mesmo do Nicodemus como um todo, há o batismo e a toda a renovação que vem com a vida sacramental. Isso é unânime, isso aí está em Agostinho, isso aí está em Gregório Naziondo, estão os primeiros padres. Esse é um problema que a pessoa tem. Então, para uma pessoa sustentar isso para mim, e veja, novamente, se eu fosse ateu eu estaria fazendo o mesmo argumento, eu não estaria fazendo outro argumento. Não há reverberação histórica nisso. Existe reverberação histórica, na verdade, nessa ideia, em outras doutrinas alheias de tradição cristã. Pode pegar o trecho aí, eu gosto, eu fiz um discurso longo aqui sobre isso. Eu acho engraçado, porque os argumentos são sempre os mesmos. Olha, de verdade, vou falar uma coisa muito sincera, eu nunca vi um argumento bíblico, olha, eu vou botar, é uma experiência minha aqui, eu já vi argumentos protestantes muito sofisticados à Bíblia e tal, mas todos os argumentos bíblicos e espíritas são muito rasos, eu nunca vi, não, eu estou dizendo de verdade, vou falar a minha experiência, e eu já vou ler o trecho, os dois trechos que ele falou, é só a pessoa ler os parágrafos, a linha seguinte, entendeu? É mais ou menos assim, você não precisa ir tão longe, eu entendi o que você quis dizer, mas não é isso. Por exemplo, eu criei e cresci ali com uma devoção a São Francisco de Assis, Santo Agostinho, etc, e a Bíblia mais ou menos porque a gente é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, só que eu reparei que no Espiritismo, eu já conversei com algumas pessoas, eles relatam isso, a gente nunca estuda tão a fundo a Bíblia ou a vida dos santos. Isso tem um motivo muito claro, porque se você está a vida dos santos a fundo, você vai perceber que dos mais de 25 mil santos canonizados, eu nem entrei no ponto do inferno, nenhum deles fala para você duvidar do inferno, nenhum deles fala, fique tranquilo. No Novo Testamento, Scott Hall menciona que há mais de 500 menções a demônios ou a inferno. E quando você vai ler realmente o texto dos santos, quando você vai ver a sua vida mística, quando você vai ler as Sagradas Escrituras, tudo o que eles produziram é de um nível imensamente superior a qualquer coisa que eu mostrei lá. Olha aqui, olha aqui, eu vou responder isso aqui com o Espiritismo em Kardec. Ele falou, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu aposto que você nunca leu isso que você está falando. Eu aposto. Primeiro, você citou Mateus 17,10, falando, por exemplo, de Elias. Tem aqui o... Aliás, é engraçado que nesse trecho o Nicodemus fala, então eu vou ter que entrar na minha mãe e não ser de novo. Ele não entende. E aí depois, é que assim, a conversa é óbvia, e aí o Cristo começa a explicar o sacramento. Exatamente. Olha aqui, Eu nem conheci na tradição cristã até. Não, isso é maravilhoso. Ele falou, João, os dois exemplos que eles usam, eu nem sabia que alguém ia usar, mas tá bom. João Batista e Elias. Aí você vai em outro trecho. São João aqui, João 1,19. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram os sacerdotes. Quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar. Eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhes eles. És tu Elias? E ele disse, sim, eu sou, porque a reencarnação... Ele disse, não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Ele estava como Elias, como aquele que está relacionado à revelação. Então, ele fala, não o sou. Esse é um ponto. Agora, ele respondeu. se tu Elias falasse tu Elias, o ponto aqui é Elias e Moisés por várias vezes... Isso é super explícito. Sim, é que Elias e Moisés por várias vezes são usados como símbolos de profetas que são libertadores do povo de Deus. A ideia é de que a... Toda hora aparece isso, né? Inclusive tem, por vezes, é porque assim, para eles, Elias e Moisés, que inclusive aparecem, inclusive Elias e Moisés, aparecem na transfiguração do Senhor, né? E claramente eles negam serem o próprio Moisés e o próprio Elias. E mesmo quando eu falo Elias e Moisés, o que eles estão pensando é a galeria dos grandes profetas de Israel. Eles não estão pensando nisso como o próprio. Até porque a ideia do próprio... O próprio João Batista respondeu isso. Não, é mais simples. Essa ideia do próprio nem tem... Essa ideia de que, de algum modo, ou a própria pessoa estaria lá de volta, ela nem tem no imaginário dos apóstolos. Não está sendo discutido. Ninguém discute isso. Isso é muito peculiar. É que assim, a gente está... Para poder ter uma... Uma questão sincera sobre isso, nós temos que entender realmente o seguinte. Essas... E aí é um problema muito grave. É um problema muito grave porque assim, passagens da Bíblia, né? Eu entendo que... Claro, é triste isso porque, de algum modo, a gente já não sabe mais qual foi a história da igreja. Como foi que as coisas passaram? Como foi que aconteceu? De quem foi para onde? O que o Padre Pio falava? O que São Francisco de Assis falava? O que é gostinho? Quem diabo era gostinho? Quem eram os caras? E como nós não... Nós não sabemos muito dessas coisas, nós pegamos os excertos bíblicos, muitas vezes fora do idioma original. No geral, fora do idioma original. Então, tem traduções das mais variadas da Bíblia. E nós interpretamos esses excertos bíblicos de uma maneira completamente desprovida dos grandes sábios que estão interpretando ela e passando essa doutrina. E aí, o que acontece é que tem uma grande quantidade de contextos que fogem a nossa cabeça. Por isso que nós temos um feeling. Um feeling geral. Isso não é uma questão do espiritismo. É uma questão geral. de que qualquer interpretação bíblica ou qualquer visão que eu tenha é válida. Como se o texto comportasse qualquer coisa. Exemplo. Cristo fala assim. Esse é meu corpo e esse é meu sangue. Quem não comer do meu corpo não terá a vida eterna. É o que está dizendo lá na Bíblia. Quem não comer do meu corpo não terá a vida eterna. Aliás, algo muito estranho. Porque se o corpo é tão pior que a alma, olha como é estranho a pessoa virar e falar que não comer do meu corpo não terá a vida eterna. É muito estranho. Isso é uma coisa muito carnal. É muito físico. Tal como a encarnação do verbo. É algo muito físico. Tanto é que quando o Cristo explicou isso, vários lá fugiram. Por acharem muito e seria bizarra a hipótese de Cristo deixar ele falar não, gente, não foi isso que eu quis dizer, não. Mas o Cristo não fala isso. Ele fala, não, é isso mesmo. E quem não está aceitando pode ir embora. Então o que acontece é que o Evangelho é muito claro quando ele fala este é meu corpo e este é meu sangue. Ele está falando e quem não comer do meu corpo não terá a vida eterna. É isso que ele está falando. Agora, nessa visão bíblica contemporânea, não. O corpo é uma metáfora. O sangue é uma metáfora. É uma metáfora. Quem não comer do meu corpo é uma metáfora. Mas como que é uma metáfora um negócio que é cheio de metáforas e simbolismo é muito importante na Bíblia. Mas como que é uma metáfora no ponto que ele está literalmente falando que é assim, que é literalmente assim e que as pessoas estão indo embora por não acreditarem na literalidade e falam, não, não, deve ser uma metáfora. Ele fala, não, não, é metáfora. É literal. Então eu acho que a questão que nós temos hoje é que as pessoas pegam o texto, o texto da Bíblia como algo que poderia significar qualquer coisa. E aí, do mesmo modo, como você não tem uma tradição clara sobre o que é a doutrina cristã, a minha experiência mística ela pode significar qualquer coisa. Ela pode ir para qualquer lado. Pode acontecer qualquer coisa com a minha experiência mística. Eu posso rezar e posso receber um negócio falando assim, ah, vai lá e larga suas filhas. Eu não posso receber um negócio falando larga minhas filhas, porque se eu receber uma revelação falando larga minhas filhas, ela é uma revelação diabólica porque isso é mal. Porque o conteúdo dela é mal. Então o fato de eu ter um elemento sobrenatural e não ter a doutrina não garante. E aí eu acho que as pessoas têm essa coisa assim, não, 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 mas é que eu sinto. No caso do Brasil, existe um elemento muito forte das pessoas quererem sentir. Eu quero me reconectar com as pessoas que faleceram. Perfeito, você pode querer se reconectar com as pessoas que faleceram, mas poxa, toda a civilização ama os seus falecidos. E a marca de uma civilização elevada amar e ser próximo dos seus falecidos. Na tradição cristã sempre se rezou pelos falecidos, se reza pelos antepassados, se guarda imagens das pessoas que foram falecidas, fotos, outras coisas. Você faz todo um, tem todo um amor pelas gerações que passaram. E aí na nossa geração que perdeu isso, numa geração que a gente já não tem mais a tradição, nós não sabemos de onde nós vier, eu fui lá, eu falo com as pessoas, pergunto para a gente, a gente descende de Alemão, pessoal, beleza, você descende de Alemão de onde? Que lugar da Alemanha? Não faço a menor ideia de qual lugar da Alemanha. Ah, se você é italiana, de onde na Itália? Nem sei que lugar da Itália, não sei nem que, ninguém sabe nada da família, de onde vem, qual é a origem, qual é os antepassados, a tradição foi totalmente esquecida dos antepassados. E aí essa mesma geração que joga fora a tradição dos antepassados fala assim, não, não, é que eu quero estar na relação mais próxima. agora essa relação mais próxima muito por vezes ela envolve um apaziguamento emotivo da pessoa, claro, porque você quer ter uma relação com a pessoa que se foi. Eu não acho esse sentimento ilegítimo. Eu só acho muito ruim que uma cultura que perdeu todos os meios tradicionais se relacionar com os antepassados, agora nós temos a necessidade, certo? Uma necessidade de uma experiência de conexão emocional, direta, o que quer que seja, sendo que para todas as gerações sempre houve uma noção de que a morte, justamente a morte, e aqui é o ponto, a morte é uma coisa boa, porque a morte cessa o combate, a morte cessa o combate como um todo, fim do combate. O que que é? A igreja aqui é a igreja militante, a igreja que luta, a igreja que combate, portanto, essa vida ela é cheia de sofrimento, eu sofro, eu estou sofrendo, qualquer pessoa sofre, por isso estão no mundo, bem-vindos ao mundo, o mundo é cheio de sofrimento e não vai ter como escapar dele, o mundo vai, as pessoas vão sofrer no mundo, o que eu quero com a vida espiritual e com a morte é cessar o meu sofrimento, parar a luta, parar o combate, portanto, parar a vida no sentido dessa vida, acabar com essa vida, ter um fim, uma conclusão, uma resposta, uma sessão, do contrário, Deus estarei me condenando a mais combate, e não adianta ele falar para mim, não, mas é que você vai ser melhor ou pior, melhor ou pior é pior ainda, quanto mais inteligente, quanto mais responsabilidade, eu vou voltar para a terra como um grande rei, um grande nobre, pior ainda, um grande sábio, pior ainda, mais treta ainda, mais sofrimento, quanto mais talento você tiver, mais sofrimento, não é menos, e mais ainda, portanto, a recompensa de um grande herói, ela não tem como ser mais combate, porque se ela for mais combate, não tem recompensa real, ela é, é mais combate, é mais sofrimento, portanto, o sacrifício, a entrega, a redenção da alma, precisa da paz, por isso que eu vos dou a paz, eu vos dou a paz, o que que quer dizer eu vos dou a paz? Cessa a igreja militante, e começa a igreja triunfante, a igreja da pessoa que agora, a alma dela se encontrou com a eternidade, porque eterno implica imutabilidade, claro, porque eterno justamente quer dizer que não muda, eterno quer dizer que vai permanecer para sempre do mesmo modo, não está mudando, então, realmente, o que eu vejo é que quando a gente olha para a tradição espiritual, nós queremos que a nossa vida encontre a paz, a paz, eu não quero que a nossa vida fique em um combate indefinido, e mais ainda, as mesmas escolhas significam algo, porque eu estou buscando essa paz, então, aqui que a, que a, alguém perguntou, ah, inferno eterno é justo, com certeza, mas lógico, não tem nada, pô, está aí uma coisa que é justa, inferno eterno, que absurdo, Guilherme, me acham absurdo, nada, se uma alma não aceita graça, não há o que Deus possa fazer, porque, pensa comigo o seguinte, você se fecha num quarto, fica assim, trancado aqui, eu não tenho o que eu posso fazer, se você quer não receber a graça, se fechar para a realidade da graça, você vai ficar alheio à graça, e alheio à felicidade, então, por isso que o inferno existe, e por isso que, claro que é justo, e aliás, a justiça implica o bem e o mal, implica a perdição e a salvação, isso sempre foi a vida espiritual, como entendido por qualquer um dos povos antigos, então, eu vejo que existe um elemento que, duas ironias na situação, ironicamente, uma geração que perdeu totalmente a noção dos antepassados, perdeu a noção do que é a tradição, a noção do que é o amor às gerações anteriores, busca essa relação de uma maneira mais direta e emocional, isso existe no geral, e aqui eu me refiro, novamente, muito o que eu estou falando não é uma questão do espiritismo, é uma questão geral da nossa cultura, a nossa cultura quer isso, é uma questão cultural geral que palha. E há uma outra ironia na coisa que é justamente uma geração que perdeu a esperança na vida eterna e perdeu a esperança na vida eterna, que perdeu a noção da paz, da eternidade, do combate, perdeu a noção do combate pelo que é certo, de combater para encontrar o que é certo, justamente essa geração por vezes busca a ideia de que esse combate não cessa e que de algum modo a gente vai continuar no mesmo sistema, então essa ideia elas são muito irônicas, porque elas na verdade estão vindo de eu tentar rejeitar uma coisa que é o seguinte, a morte é uma realidade e a morte tem implicações e a minha vida significa algo porque ela diz muito sobre qual é o meu destino após a morte e essa realidade de ter que abraçar o livre-arbítrio, a graça, a morte, a entrega, tudo isso sempre foi a realidade da vida espiritual, então eu acho que a eu acho que a situação que nós nos encontramos é uma situação em que o verdadeiro Cristo foi esquecido, ele foi largado na chuva, como tem um poema, tem um poema que chama Quando Cristo foi a Birmingham e Cristo foi a Birmingham, o poema chama Cristo foi a Birmingham e ele tem uma coisa assim, quando Cristo foi a Birmingham não teve grandes sangramentos, não teve grandes esplancamentos, não teve grandes, ninguém foi lá, ninguém matou ele, ninguém bateu, as pessoas simplesmente o ignoraram, deixaram ele na, Birmingham, o símbolo de uma cidade industrial, moderna e tal, as pessoas simplesmente o ignoraram, deixaram ele na chuva, existe uma coisa que a nossa cultura deixou o Cristo de lado, ele foi deixado na chuva, mas nem crucificamos o Cristo, aliás, nós achamos o Cristo um cara muito legal e descolado, ele é ótimo, ele é uma ótima pessoa, ele é um grande ser elevado, ele é um grande homem, ele é um grande exemplo, ele é, eu amo Jesus, eu odeio a religião, meu Deus do céu, tem todas as, ninguém fala, eu odeio o Cristo, se falasse era melhor, porque aí pelo menos o cara fala, eu odeio o Cristo, é que nem os neo-ateus lá, o tal do Dawkins, aqueles caras eram ótimos, uma pena que eles, que eles ficaram em silêncio, porque esses caras eram ótimos, toda vez que eles abriam a boca, convertiam 20 pessoas para o cristianismo, todo mundo já, a cultura já é totalmente secular, e aí os caras estavam fazendo apologia, eu odeio Deus, eu falava, bom, eu na época, como um monte de gente, falei, ué, será que Deus existe? Lógico, a primeira pergunta que você se faz, que Deus não existe, já ensinam nos colégios, então o que acontece hoje, é que, antes, falar assim, eu odeio o Cristo, antes de falar assim, eu odeio o Cristo, do que falar assim, não, não, ele é um cara muito legal, mas essa doutrina que ele ensinou, do meu corpo, do meu sangue, você está ignorando, ao menos você está elogiando o Cristo, esse é o que me, é o que me deixa assim, porque, eu estou negligenciando o que o Cristo falou, o Cristo falou claramente, falou, esse é o meu corpo, que não comeu o meu corpo, não quer a vida eterna, e daí eu estou fingindo que eu não ouvi isso, e falando, mas o Cristo é um cara muito legal, o Cristo é um cara muito legal, então você entende como, eu acho que essa é uma crise que a nossa cultura passa, em geral, e isso não é uma questão, novamente, não é uma questão do espiritismo, não é uma questão geral, é uma questão que está na cultura, se eu estudar aqui agora na rua, as pessoas pensam assim, não, o Cristo é ótimo, eu sou cristão, aí eu falo, perfeito, então, cadê o corpo na Eucaristia, vamos lá, o corpo do Cristo na Eucaristia, não, isso aí não, aí eu falo, pô, mas então, que diabo de negócio, de onde veio isso, o Cristo é Deus, ele é o único, ele é o único salvador, e não há outro Deus senão ele, não, aí já é demais, então, é aí que eu acho que está o nosso desafio, ou você abraça o Cristo, ou não, e qualquer tentativa intermediária, ela vai sempre me soar como algo parcial, eu não, eu, eu estou até, o Salo mandou vários comentários, o melhor é o Salo, falando camada 4, eu adoro camada 4, por que você não precisa falar camada 4, eu acho extremamente engraçado, o cara está na camada 4, eu acho muito bom, mas Augusto, eu estou falando demais aqui, diga, você estava em uma linha de raciocínio físico, eu estou falando que eu estou com calor, não é que eu estou com calor, não, estou com muito calor, aqui está, fechei ali, porque a Nicole está cansada, os caras estão muito presos no material, os caras vão falar, o Guilherme está com sono, o Augusto está com calor, pô, eu fico falando isso, pô, um monte de coisa para fazer, já é 9 horas da noite, uma hora que a pessoa já vai cansar, o Augusto está em Goiás, deve estar 68 graus, faz 68 graus, duas horas da manhã, hoje o negócio está pesado aqui, não, mas está tranquilo, está tranquilo, é que eu tinha separado uns três aqui que eu queria pontuar, por exemplo, teve um rapaz aqui do espiritismo, cardecista, falou, com tantas aparições, o catolicismo ainda nega a comunicação com os mortos, só um parêntese, eu vou ler umas coisas aqui, que são umas redpills, que provavelmente vários de vocês não sabem, peço que vocês apertem esse aviãozinho aí, mandem umas cinco, dez pessoas, isso ajuda aí a espalhar, às vezes alguém pode achar interessante, eu só quero responder aqui o do Nicodemus, eu super entendi o que você disse, o ponto não é a gente tentar ficar achando solução, mas pensar a luz da tradição, mas eu quero mostrar para vocês só o tanto que a solução de algumas coisas são mais simples, aí eu passo o assunto, porque isso não é tão importante, é porque eu uso muito isso, Jesus replicou, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus, aí eles vão lá e fecham, viva, quem não nascer, não é assim, e aí, você pode continuar lendo, Nicodemus perguntou-lhe, como o Guilherme bem lembrou, como pode um homem renascer sendo velho, porventura pode entrar, tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez, é muito boa a pergunta, assim, tipo, ele entendeu mesmo a pergunta, como assim nascer de novo? E aí Cristo respondeu, em verdade, em verdade, te digo, aquele que não reencarnar várias vezes, para alcançar o espírito, brincadeira, ele fala assim, em verdade, em verdade, te digo, quem não renascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus, e o que que é isso? É o batismo, você tem inúmeras reflexões, e quem nascer de novo, é o nascimento, que a gente perdeu a graça santificante em Adão, e a gente ganha a graça santificante, a filiação divina, não tem nada a ver com isso, então assim, é só para mostrar que é algo mais simples do que parece, é que é tão explícito, quem não renascer da água, e do espírito santo, que é o barco, é do ventre da mãe, não, não é do ventre da mãe, é da água, mas assim, não, não, isso daí, não, dá para interpretar de outro modo, tem uma livre interpretação das escrituras, meu Deus, desde que inventassem uma livre interpretação das escrituras, emborreceu o ocidente uns 500 anos, o ocidente regrediu intelectualmente, para a camada 3, não é nem a 4, então assim, usam sempre esses dois, então quando alguém falar, assim, para vocês, ah, Elias e João Batista, cita o primeiro capítulo de João, aí você vai ver que ele fala, não, e aqui ele explica, mas eu queria falar do inferno, a luz de Allan Kardec, não a luz da igreja, algumas pessoas acham, vocês lembram que no início, eu comentei que o cristianismo, o catolicismo e o espiritismo, não divergem da existência do mundo espiritual, a gente não diverge que eles são bons e maus, a gente não diverge que eles podem nos enganar, e aí está um ponto central que a igreja nos fala, ela não nega a existência da comunicação com os mortos, ela nega que você tem que ficar mexendo com o bicho, que você não sabe o que é, porque o morto pode ser bom, o morto pode ser ruim, que você não vai ficar pautando nisso pela sua vida, ele comenta, ah, mas Saúl conversou com o espírito de Samuel, conversar com o espírito não é nem argumento de reencarnação, é que existe o mundo espiritual, quanto a isso estamos ok, mas logo depois vem a condenação de, por quem praticar a necromancia, ele é condenado depois, então não lêem a história inteira, mas eu queria comentar aqui sobre o inferno, e o ponto é a luz do próprio Allan Kardec, ele mesmo diz que não há critério para diferenciar a verdade da mentira, e para saber se o espírito é bom ou mal, para além da mera concordância do que os espíritos dizem, eu li o trecho, para quem perdeu, e ele fala que a concordância é o ponto central, logo nós poderíamos refletir, que se há algo então que não tem concordância, nós deveríamos ter cuidado, o ponto central em síntese, para quem quiser um argumento simples mesmo, é a regra do não brinque com estranhos, se você tem que ficar faltando na sua vida, com revelações de quem você não sabe que é, sendo que ele mesmo fala que eles são mais inteligentes, e que eles podem querer te ludibriar, abertamente, eu não estou botando palavra na boca, ele mesmo disse, vale termos cuidado, quando mais de 500 menções do Novo Testamento, ao inferno e a demônios, quando Cristo fala de condenação eterna o tempo inteiro, quando os mais de 25 mil santos falam de inferno o tempo inteiro, canonizados, a gente não, assim, eu prefiro não trocar todas essas pessoas por outras, mas eu queria ler duas coisas aqui, pode falar? Não, comentário genial, na verdade Jesus está errado e Lutero está certo, sims legit, aquele meme, deu para o meu nome, sims legit. É bom, o pessoal tem umas tiradas boas, continua, continua o que você estava falando, achei essa engraçada. Olha o cara, eu vou jogar uma água no meu corpo e vou renascer de novo, batismo, logo eu estou renascendo segundo o catolicismo, todo dia no meu chuveiro. Eu não sei como uma pessoa fala isso, e ela acha que é uma crítica, ela me parece ter 13 anos, de nada, sabe aquela criança assim, que não sabe o que está falando? Você primeiro não tem batismo, mas pelo menos está mais perto da resposta certa, se o cara interpretar assim, ele está interpretando mais próximo do que está no evangelho, do que se ele interpretar... O cara nem tem o nome dele aqui, pelo menos tem água. A interpretação do chuveiro, para mim, ganhou. Não, você é certo, acabou, fecha a live aí. A interpretação do chuveiro, ela é ruim, mas ela é melhor do que a interpretação de nascer de novo, eu achei melhor. Você está mais adequado do texto. Eu achei o dele ótimo. Eu nem vou ler o nome dele aqui, para na gravação, ele ter a oportunidade de amadurecer. Mas, não, coitado. Eu gosto dessas. Eu achei que eu tinha mentido. Eu fiquei com vontade de ler, mas eu resisti. Olha, é que eu quero ler duas coisas. Se o Allan Kardec falou que depende da concordância, vale analisar se ele mesmo recebeu que nenhum espírito falaria do inferno. A gente tem que lembrar que você achar que o inferno é inconveniente, não é o argumento para ele não existir. Imposto de renda pode ser inconveniente, bandido pode ser inconveniente, doenças podem ser inconvenientes, farpa, ferpa lá de madeira que entra na sua mãe é inconveniente, e nem por isso as coisas deixam desistir. Então, o ponto é se é verdadeiro ou falso, e se há, há, e se não há, não há. Olha isso. No livro dos espíritos, de Allan Kardec, capítulo 5, edição 21, se eu não me engano. Talvez, fosse aqui o caso de examinarmos porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Ele está falando do inferno. Então, assim, eipa, parece que nem ele mesmo recebeu todo mundo de reencarnação. Por isso que no início da live, você falou, Augusto, e fale qual que é a essência. As pessoas falam, crer na evocação dos espíritos e reencarnação. E essa definição é falsa. Se você for considerar o espiritismo global, eu vou ler algo super explícito aqui. Quando o espiritismo vem numa revelação anglo-saxã, ali na Inglaterra, ali nos Estados Unidos, ele crê no inferno. Quando é de linha kardecista, ele não crê no inferno. E se o próprio Allan Kardec diz, pensem comigo, isso é muito básico, se ele mesmo disse que você só consegue saber se algo é verdadeiro ou falso pela concordância do que todos dizem. E ele acabou de dizer que nem todos disseram pra ele. Nem todos os centros internacionais dizem a mesma coisa. E eu já vou mostrar que ele não tá nem preocupado com o que os espíritos dizem. Eu vou citar uma coisa aqui e o Guilherme pode até contextualizar isso. Olha ele. No capítulo 27 do Livro dos Espíritos, número aqui, página 338, na edição, se eu não me engano, a 21ª. Não, no Livro dos Médiuns, desculpa. Kardec. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz a respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? E ele está perguntando para o seu espírito guia que ele alega ser o consolador do Espírito Santo. Ou seja, nem ele mesmo tem concordância que ele disse no início que era a única garantia que ele tinha. Aqui, observe o que ele fala. Temos raciocinado, agora eu estou lendo o Livro dos Espíritos, edição 21, são trechos aqui selecionados entre as páginas 138 e 148. Observe isso, isso aí é muito bom. Temos raciocinado, diz ele, abstraindo, como dissemos, de que qualquer ensinamento espírita, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade, que está falando se algumas pessoas não acreditam em espírito. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque esta doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Tem mais um trecho. Ainda quando a ideia da reencarnação fosse da autoria de um simples mortal, tê-la íamos igualmente adotado e não houvermos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que exposávamos. Em sendo demonstrado erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim, também, tê-la íamos repelido mesmo provindo dos espíritos, se nos parecer ao contrário da razão como repelimos muitas outras. Em síntese, olha que curioso. No início, ele fala que isso depende da concordância. Ele fala que os espíritos podem mentir. Ele diz que nos próprios textos, nem todos falam da reencarnação, que já mata o caso primeiro. No trecho acima, ele fala que ainda que não viesse dos espíritos, eles aceitariam por lógica, quando ele mesmo reconhece que há alguns mistérios intransponíveis. E depois ele fala que ainda que os espíritos dissessem o contrário, ele recusaria. Por fim, aqui, é no... Esse aqui no livro do Frei Boaventura de Kloppenburg, ele coloca precisamente sobre o aspecto internacional se divide em dois grandes grupos. Os espíritos anglo-saxões, que não ademitem a pluralidade das existências, e os espíritos latinos, que fizeram da reencarnação a pedra angular de toda a sua filosofia. Os próprios espíritos concedem essa profunda divisão em dois campos. Olha isso. O conhecido espírita Stanton Moses, que foi para o espiritismo inglês, o que Allan Kardec foi puro francês, guiado por dois espíritos, Cabal e Imperator, eu acho muito bom os nomes, pronunciou-se definitivamente, decididamente, decididamente, contra a reencarnação. Tem aqui um trecho em espanhol que eu não vou conseguir traduzir aqui de cabeça, mas olha isso. Foi ainda por causa da filosofia reencarnacionista que os espíritas se desentenderam também no último Congresso Espírita Internacional, realizado em Londres, nos dias 10 e 17 de setembro de 1960. O delegado do Brasil, doutor Nelson Pires, no relatório publicado no Mundo Espírita de 30 de novembro de 1960, página 8, declara. Olha que maravilhoso. A reencarnação é ainda o ponto principal e único obstáculo ao entendimento geral entre os espíritas de todo mundo. Tem até um outro trecho que eu poderia ler aqui, maior. O antagonismo entre os espíritas tornou-se particularmente notável no Congresso Espírita Internacional de Liege, 26 e 29 de agosto de 1963. Vocês forem ler as atas. Grupos de espíritas discordando completamente do dogma da reencarnação. Então, assim, a quantidade de contradições internas são muito curiosas. Ele diz da concordância. Não há uma concordância na revelação dele mesmo. Ele diz que, ainda que eles negassem, ele aceitaria por lógica. E, ainda que viesse de meramente mortal, ele aceitaria. Quando você pega congressos internacionais, se o espírito aqui diz e você tem centros pelo mundo que dizem o contrário, a tese de concordância dele cai. Se, além disso, você tem Cristo falando o tempo inteiro numa morte eterna. Se, além disso, você tem mais de 25 mil santos falando que a gente tem que tomar cuidado. Se o próprio Cristo diz esforçar e entrar pela porta estreita, pois larga o caminho da perdição, espaçosa é a porta e numerosos que por aí entram, pensemos. Se fôssemos nós espíritos malignos, você se beneficiaria mais com as pessoas ficando tranquilas e tentando de novo ou levando a vida a sério? Esse é o ponto. Se ele mesmo, ele mesmo coloca de maneira super explícita os critérios pra você chegar nessa conclusão. E ele mesmo, no próprio texto e na própria evidência do que acontece no mundo, isso é refutado. Do outro lado, você nunca teve um santo falando fique tranquilo. E Cristo fala que pra lá é a porta estreita. Quais seriam os únicos seres interessados que você relaxasse? O ponto é assim, não tem, se eu não sei, eu preciso, eu falo assim por mim, eu quero que a religião me fale que eu não posso pecar. Vamos falar assim, a primeira coisa que eu quero, como assim, você quer que ela fale que você pode pecar? Não, eu quero que ela fale que eu não posso pecar. Essa é a primeira coisa senão eu não tenho que ter religião. Eu quero que a religião fale que eu posso me salvar e eu quero que a religião fale qual o caminho pra me salvar. Isso eu tô falando se eu não tivesse religião, vamos por exemplo, não tem religião nenhuma. Eu quero, bom, primeiro que ela me dê qual o caminho moral, como eu vou me salvar e como que, de algum modo, eu posso encontrar esse caminho moral. Essa visão, isso é uma visão de religião geral, qualquer religião, eu quero que ela me dê esse caminho. A partir do momento que eu busco isso na religião, porque de qualquer outro modo, veja, a filosofia, ela já me dá uma série de informações sobre o mundo. Se fosse pra eu, eu não buscaria uma revelação especial se não fosse pra ter um caminho pra salvar a minha alma. Do contrário, eu me bastaria com a filosofia. E se eu tenho muita desconfiança quando uma série de traduções religiosas elas querem minimizar o peso dos impactos e aqui, novamente, o que eu tô falando não se refere necessariamente especificamente ao Espiritismo com várias coisas que eu tô falando. Mas eu tenho um problema quando uma determinada tradução fala assim, não, não, veja, é que por uma predestinação ou por algum outro elemento que acontece depois da morte, o seu pecado não vai pesar. Isso é extremamente contra-intuitivo. Por isso que eu falo, eu quero que a religião fale que eu tô pecando. Claro, não é questão quando eu falo eu quero, não é a mulher via. É mais um placebo moral, sabe, um paliativo, né? Não vai no ponto. É assim, deixa de se preocupar. Vai pesar? É só uma pergunta, ele vai pesar? Não, não vai, Guilherme, porque depois da alma acontece uma outra coisa depois da morte que vai significar que ele não pesa tanto. Não, ele não, ele vai pesar porque depois da alma tem uma outra uma predestinação pra algo. Não, não vai pesar porque você é predeterminado por forças científicas. Não, não vai pesar porque, vocês entendem como todas essas respostas, não importa pra qual lado, elas têm algo que contraria a minha experiência moral e humana de eu ter que me santificar. E existe algo, né, nessa experiência de eu fugir da minha santidade, de eu fugir da minha santificação, que é inquietante, é inquietante porque de algum modo eu não estou atendendo o chamado que Deus quer. Então eu entendo que, mesmo que a pessoa falhe, ah, mais pesa, mais não sei o que, mas ela fala assim, não, mas não tem donação, não tem donação eterna. Então tudo que o Cristo falou sobre o inferno não vale, não tem isso, não tem a perdição. Tudo que o Cristo falou não vale, tudo que, todas essas coisas não significam. e aí eu acho tudo muito estranho porque a lei moral e a gente entra nesse processo ocidental que nós estamos há 500 anos, no mínimo. Cada ano que passa, nesse nosso ano de Nosso Senhor de 2021, o que há 10 anos atrás contrariava a lei moral não contraria mais. Há 30 anos atrás contrariava a lei moral X, Y, Z, agora não contraria mais. E a relativização da moral é atuada que o Ocidente está indo há muito tempo. Então, desde o momento em que nós esquecemos essa noção de santidade, de encontrar o bem da alma, da graça, não sei o quê, é como se a lei moral tivesse, cada ano que passa vai ser mais relativizado. Falar assim, não, agora não é tanto assim, agora outra coisa e tal. Os caras estão brincando com o chuveiro e tal. Eu acho muito interessante. Eu adorei essa história do chuveiro, eu adorei, eu gosto dessas coisas, eu gosto quando vai para esse negócio. Eu aposto que ele disse num tom assim, sabe, assim, lacrei, sabe? Acho que se tivesse tom de voz seria melhor. Mas é que não resolve muita coisa, mesmo que falei isso, não resolve muita coisa. Não resolve porque você é um autoritário. O que foi? Teve história o que é autoritário? Não, eu estou te enchendo o saco, eu falei que não resolve porque você é um autoritário. Sim, no sentido de que eu... Sim, pode continuar, pode continuar. Sim, no sentido de que eu... Eu acredito na autoridade da verdade, né? Perfeito. Então, eu sou autoritário nesse sentido, na autoridade da verdade. E aí, eu acho que tem um feeling, tem um feeling, eu acho que tem um feeling muito do século XIX, que é um feeling meio... Não, vamos reconciliar a ciência, a filosofia e a religião a um modo experimental. Então, o experimento, ele vai tomar o lugar central em contraposição à tradição ou à revelação, ele vai ser... Você vai ter que experimentar para ter a experiência direta, é empírico. Que é um feeling que no século XIX era muito popular, você tem uma mentalidade de não, vamos testar, não sei o que e tal. É o feeling do Sherlock Holmes, né? O autor do Sherlock Holmes era esotérico e ele tinha um feeling de experimentação. Não, vamos experimentar tal. E a grande questão é qual o critério que eu vou utilizar para discernir sobre aquilo que eu experimentei? Qual o critério? Sobre o que apareceu para a minha frente, sobre o que apareceu comigo, qual o critério? O que vai me dizer o que é e o que não é dentro daquilo que eu estou experimentando? Essa é a grande questão. que critério? Qual o critério objetivo? Fala, não tem critério. Aí vamos para que eu responda assim. Guilherme, não tem critério objetivo. O critério é você. É a sua razão. É você largado para você mesmo. Esse é o critério. O critério é uma comunidade de pessoas internacional. O critério é fulano. Se eu não tenho esse critério, eu não sei como... Por isso eu volto para a coisa que eu falei. Eu quero que a religião me fale como eu vou salvar a minha alma. Eu não sei como eu vou salvar a minha alma. Então eu não quero conversar. Eu não quero ter nenhuma experiência espiritual se não for para salvar a minha alma. Eu não quero saber disso. Para que eu vou querer saber disso? Para que eu vou querer ter uma experiência espiritual que não vai salvar a minha alma? Você entende como em última instância, Deus, o ponto da experiência espiritual, de uma experiência mística, é você ir para o céu e salvar a sua alma. Se a experiência mística não leva você para o céu, ela não tem esse potencial, em última instância, é igual uma cena de um filme, tem um filme chamado Arrependimento, um filme da Geórgia, sobre o comunismo russo. E aí tem uma... Eles destroem uma igreja para construir um laboratório dentro da igreja. Aí eles perguntam para a velhinha, eles falam assim, para onde vai essa rua? Essa rua vai para a igreja? Aí eles falam, não, essa rua não leva para a igreja nenhuma, porque eles destruíram a igreja. E aí a velhinha fala, então para que serve essa rua? E esse é o momento que nós estamos. Se a rua não leva para a salvação na minha alma, para que ela serve? Onde eu estou querendo chegar? E aí o perigo é grande, porque eu estou testando coisas que eu não tenho garantia que elas vão me levar para a salvação eterna. E quem que eu deixei de lado? Eu deixei de lado o Cristo, eu deixei de lado essa tradição. O pior para mim é isso, eu acho que o pior da experimentação em matéria religiosa é essa, eu deixei de lado o Cristo. Eu deixei o Cristo na chuva de novo. Quer dizer, não acolher como salvador. Então eu tenho uma questão, porque eu realmente sou cristão, eu realmente sou católico e eu confesso a minha culpa em ser católico, confesso isso, falo que eu sou católico. E eu sou verdadeiramente católico e engraçado, se eu não fosse católico em fé, eu seria um defensor da igreja católica enquanto a coerência dela. Eu diria, cara, o que a igreja católica fala sobre história e a coerência interna é perfeito. Podia não ter fé, eu podia simplesmente não falar. Eu sou sempre isso, ah, Guilherme, por que isso faz? Você poderia não ter fé? Porque realmente, se eu fosse um ateu, eu seria obrigado a ser aquele ateu pró-católico. eu seria obrigado. Eu seria obrigado a falar, cara, o que eles estão falando tem coerência interna. Tem coerência interna, porque uma coisa leva à outra, uma coisa se segue da outra. Você pode, a pessoa pode rir o que foda renascer pela água, mas o batismo tem coerência. A ideia de confessar os pecados tem coerência. A ideia de que você tem um destino eterno da sua alma tem coerência. a ideia de que você, de que tem uma igreja, uma tradição, uma sessão apostólica, um Cristo, um sacramento, uma fé, um batismo, tem coerência. A ideia de que as experiências espirituais são experimentadas e eu tenho uma multiplicidade e eu tenho uma comunidade, por definição essa ideia não tem coerência. Mas não é que eu estou falando que ela não tem coerência como um xingão, ah, você está xingando. Não é xingão. É que a definição da coisa implica não coerência. Exato. O conceito da coisa não tem coerência. Não é um xingamento. É igual você falar assim, Augusto, você vai ter a sua experiência espiritual e eu vou ter a minha experiência espiritual e fulano vai ter a doente. E depois a gente vê com o que a gente concorda. Por definição já não é coerente. Eu posso ter pontos de coerência, mas eu não tenho coerência. Eu posso ter pontos de concordância, mas eu já não tenho como ter coerência em uma coisa assim. Então, existe quando eu coloco a vida espiritual como uma sucessão de fenômenos dissociados, existe a impossibilidade da coerência. O que que mandaram aqui? Muitos católicos são dogmáticos. Espiritismo é científico, o que que dá e tal. Bom, é claro que o catolicismo é dogmático. Vai ser o quê? Que é que seja como? Eu quero mais que seja dogmático mesmo. Tem mais que ser mais dogmático pra gente ficar mais claro quais são os dogmas. Não, não vai ser dogmático. Então vai ser o quê, pô? Vai ser científico. É que as pessoas entendem isso. A ciência moderna Dogma vem de ensinamento, né? A ciência moderna está até agora tendo a entender o que que é ciência e o que não é. Mas que eu vou querer que seja parecido com a ciência por aqui. Pra estar todo mundo divergindo. Aí vai ficar... Aí a religião vai ficar igual a discussão se o ovo faz bem pra saúde ou não faz mal. Se a discussão... Vai ficar esse tipo de discussão... A ciência experimental, por definição, ela não me dá asserções extremamente claras sobre as coisas. Porque ela não é dedutiva. Ela pressupõe um certo processo de indução. Todo método científico tem uma etapa de indução. Portanto, a revelação a revelação a ser dogmática tem todo um nexo porque Deus vai se revelar de maneira dogmática. A ideia de que Deus vai se revelar por meio da indução é uma ideia ruim. E a ideia de que dogmático é feio, científico é bom, como se os termos... A carga emocional que os termos trazem nesse mundo pós-iluminista pudessem significar. essa questão de método científico. Eu fiz o meu mestrado entre outras coisas aborda o método científico. E justamente todo mundo que você estudou mesmo o método científico não sai falando que o método científico... Oh, que maravilha, o método científico é tudo. Porque o método científico não consegue responder uma série de coisas. Nem é pra isso. Nem se propõe a responder essas coisas. Então, essa ideia de que a religião tem que ser menos dogmática, mais científica, é uma ideia bastante equivocada. Ela é uma ideia que efetivamente ela contraria a própria noção do que é a religião. E ela não é mais racional por ser assim. Realmente não é. O fato de você extrapolar o âmbito da ciência não garante que você está sendo mais correto. Só garante que você está maltratando a ciência. Você não pode extrapolar o âmbito da ciência e achar que isso vai ser ileso. Esse é um problema do mundo ocidental em geral. Mas enfim, eu entendo que quando a pessoa fala assim, igual falaram assim, a igreja autônica é dogmática. Mas graças a Deus quer dizer que tem coerência. É que ele não sabe o que ele está falando de dogma e de ciência. É aquele problema de significado irreferente. A pessoa quando ela está falando que o espiritismo é uma ciência e o comentário aqui está travado para mim, não estou vendo. Eu entendo o que você está falando, mas você está muito à frente. Quando a pessoa está brigando com questão dogmática, para pensar assim, se a verdade é para ser do pós-morte e não tem como eu validar nessa vida, é bom que ela seja uma verdade perene. Porque eu acredito que o processo de salvação não muda. Mas eu queria ler dois, três aqui que eu achei. Foi muito bom ter separado aqui para quem fala que o espiritismo não é religião. Olha isso. Aqui no Brasil, a Federação Espírita por seu Conselho Nacional em sua reunião de 5 de setembro de 1952, declarou oficialmente por unanimidade que o espírito é religião. Aspas. Os espíritas do Brasil reunidos no segundo Congresso Espírita Internacional Pan-Americano com expressões de maior respeito à liberdade de pensamento e de consciência, afirmo que no Brasil a doutrina espírita sem prejuízo de seus aspectos científicos e filosóficos é fundamentado no evangelho de Cristo, certo de ser o consolador prometido de que nos falam aqueles mesmos evangelhos. Por isso é que nós que viemos no Brasil ligados à doutrina espírita consideramos-la a religião. E depois, assim, no órgão oficial da Federação Espírita Brasileira Reformador junho de 1979 não há como fugir se o espiritismo na conceituação do seu codificador realiza todas as promessas de Cristo a respeito do consolador vindo até completar o ensino de Cristo e se o grande intérprete do sentir das entidades espirituais nos assevera que o espiritismo evangélico é o consolador e lógico seria, portanto, que não aceitássemos o espiritismo como religião. É porque, assim, eles mesmo falam. quando falam que não é religião eles mesmo falam. Eu queria pontuar aqui mais um umas duas coisas é porque é comum ter isso, assim, né? É mais um fetiche da palavra ciência do que algo importante. É que o que eu acho, assim, o que eu tento argumentar tem que falar mas a Federação não fala. Cara, eu... Não, não, não. O que eu quero mostrar é que, assim, se não vão chegar lá pelo argumento pela inteligência que cheguem por um argumento interno contrário. Entendeu? É. O que eu acho, Augusto, é assim, na verdade. Eu mesmo é... Nem tô. E aí a pessoa pode olhar e falar Ah, Guilherme, você tá... Não, não. Realmente eu não tô... Eu não tô... Eu não sou tão cético do espiritismo quanto eu sou cético de todo esse processo moderno que eu tô citando. Porque eu tô tentando usar argumentos de propósito que valem pra todo um processo moderno. Claro, claro. E eu tô cético desse processo moderno inteiro que envolve o autoexame das escrituras, envolve essa extrapolação do método científico, envolve essa coisa da experiência religiosa, romper com a tradição, esquecer o sacramento, esquecer a tradição dos santos, olhar tudo. Envolve, pra mim, uma ruptura. Envolve você romper com o amor aos antepassados e querer uma... Substituir isso por uma outra coisa. Envolve, pra mim, todo um processo que nós estamos passando, né? E que eu acho que nós precisamos romper com esse processo como um todo. Não é uma questão... É igual... Eu tava conversando com um colega que é protestante. ele falou assim... E aí a gente tava conversando e tal... E aí eu falei pra ele, olha, tem que ter unidade dos cristãos. E pra ter unidade dos cristãos, tem que ter unidade na verdade. Porque o Cristo... O Cristo junta os apóstolos e reza com eles e fala, ó, pensamos a unidade na verdade. Então, eu não quero a divisão entre católicos e pessoas que se consideram espíritas. Eu quero a unidade das pessoas, mas a unidade tem que ser na verdade. Não pode ser uma unidade em doutrinas dísperas. Eu tenho que ser uma unidade na verdade. E essa unidade na verdade, ela só vai ser obtida se nós aceitar... A gente não tem como aceitar um Cristo parcial. Eu acho que esse é um ponto que eu realmente queria passar pras pessoas. Não dá pra aceitar um Cristo parcial. O que eu quero dizer por Cristo parcial? Não dá pra dizer que Cristo é um grande homem, um grande espírito evoluído, uma grande questão. e não entender que ele disse sem comer o meu corpo não terá vida eterna. Não dá. Não dá pra aceitar esse mesmo Cristo e não aceitar aquilo e falar sobre ti não prevalecerão as portas do inferno. Eu te dou as chaves do reino. Não dá pra aceitar. Então, eu acho que... Eu e meu pai somos um. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isso. Então, esse Cristo inteiro, o Cristo, o próprio, eu entendo que as pessoas têm que abraçá-lo e abraçá-lo é abraçar isso. Então, eu sou a favor da unidade de todos os cristãos. Eu sou a favor de que todos os cristãos vivam em uma igreja, una, santa e apostólica. Então, eu não sou contra, em princípio, eu não sou contra as pessoas que estão afastadas essa unidade e essa unidade na verdade. Eu sou a favor que elas integrem essa unidade, que a igreja seja uma, que ela seja una e santa. Essa é a... Esse é o ponto. Então, eu entendo que... Eu tenho amigos que... Eu tenho vários amigos que não são católicos. E não tenho problema em ter amigos que não são católicos. Todos eles sabem, claro, que eu sou católico. Todos eles sabem que eu não reconheço outra fé senão a fé católica. Eles sabem disso. Essa é uma questão. Porque quando a gente fala fé católica, nada mais é do que fé universal. A palavra católica diz universal. E pura católica diz simplesmente abraçar o cristianismo como um todo. Então, a... Eu acho que a mensagem, pelo menos, que eu deixaria para a gente já ir para o nosso encerramento e eu vou passar para você para... Porque a gente já deu uma hora e quarenta que a gente também não vai dar para a gente estender. Se deixar, a gente vai ficar aqui três horas. Não, você está certo. Você está certo. Mas a mensagem que eu deixaria de final é essa. Falar assim, olha, nós temos que abraçar o Cristo como um todo. O Cristo inteiro, a doutrina inteira. E essa doutrina trouxe uma tradição e essa doutrina ela tem uma série de implicações, ela tem uma história, ela tem um caminho de salvação para a nossa alma e ela tem e ela tem uma vida sacramental. Ela tem esse renascimento pela água, como está dizendo aí, ela tem o perdão dos pecados, como vai dizer em outras partes, os pecados podem ser vermelhos, escarlates, em mim eles serão brancos como a neve. Ela tem uma série de disciplinas, uma série de coisas, e elas, não existe eucaristia, as catacumbas, não sei o que. Didaquê, pode pegar lá e abrir, e daí você vai ver se as primeiras catacumbas tinham eucaristia ou não, abre lá. Em grego, pode pegar lá e vai ter o termo certinho, eucaristia, por vezes traduzido por traduções modernas como agradecimento, mas que é muito estranho porque tem toda uma liturgia e daí eles falam estamos distribuindo a eucaristia. Então, está lá no próprio didaquê, não precisa confiar em mim, é só um erro histórico falar que não tem eucaristia nas primeiras catacumbas. Eu gosto dessas coisas porque é bom quando você tem um documento histórico e essa pessoa ir atrás, não precisa nem do negócio. É por isso que eu estou citando. Foi? Por isso que eu estou citando do outro lado também. Não, não, é, você está citando os documentos difíceis que é maravilhoso. Então, eu deixaria com esse recado final, que nós temos que, de algum modo, abraçar o Cristo inteiro, e que eu não tomo isso como uma rejeição. Então, quem é espírita, eu tenho meu respeito pelas pessoas, mas eu desejo que as pessoas vivam a unidade na verdade. Então, eu não vou deixar de defender isso. E eu acho que essa é a postura que eu vejo como uma postura acolhedora, como uma postura que, de fato, é acolhedora, mas que nunca vai ser relativismo, porque o relativismo vai ser a morte do espírito. Vai ser a morte, achar que tudo é igual, que tudo vale, é a morte do espírito. E achar que, em matéria de vida espiritual, eu não preciso desse guia, é a morte do espírito. E eu acho que a experiência espiritual, a experiência mística, com um guia desse, pelo Testemunho dos Santos, como você falou maravilhosamente bem, é a melhor experiência que as pessoas vão ter, é realmente procurar essa vida mística com um guia certeiro, com um guia claro, com um guia bem definido. Eu queria pontuar só uma última coisa que eu queria falar aqui no início e que eu acho que é útil. Não, super concordo. A galera está pedindo mais live. Não, tem que ter a parte 2. Calma aí. Uma hora e 40 e a galera está pedindo mais ainda. Eu só quero deixar um outro ponto. As pessoas gostam do tema. Porque para aquele que assistiu até aqui é curioso. super concordo com a forma com que você expôs é que eu estava pensando mais no Augusto de alguns anos que não entendia bulhufa de sacramento, magistério, tradição. Não estava preocupado com a Bíblia, nem nada. Então, assim, a percepção dessas incoerências internas me chamavam mais atenção do que um amor por muitos anos. Só um último ponto como curiosidade. Isso aqui é curioso. O Espiritismo moderno ele é considerado ali como que ele tem como fundado. Eu não quis começar com isso no início. Então, as irmãs Fox, pela irmã Margarida e Catarina Fox, numa cidade chamada, tinha notado aqui, Raidesville, que é no estado de Nova York, isso em 1848. Aponto de que, isso aqui é curioso, o Congresso Internacional de Espiritismo, de 1925, ele aprovou unanimemente a proposta de elizir um movimento comemorativo nessa cidade a elas. Olha o que está escrito na lápide. Para recordar as irmãs Fox, gravaram uma lápide de mármore com essas palavras. Aqui nasceu o movimento espírita moderno. Neste lugar, estava, em Raidesville, a casa de habitação das irmãs Fox, cuja comunicação mediúnica com o mundo dos espíritos foi estabelecida a 31 de março de 1848. A morte não existe, não há morte. Essa lápide foi colocada por uma mulher. O que foi interessante? O caso delas ali chamou muita atenção e foram algumas pessoas investigar e uma delas foi inclusive o Allan Kardec que chama na verdade Hipólito Leon Denizard Rivail. Mas aí entra questões de esoterismo, maçonaria, etc., que são outros pontos. O que é curioso? É que a primeira irmã, Margarida Fox, antes de morrer, pesou a consciência e no jornal New York Heritage de 1888 confessou fraude. Alguns trechos do que ela diz. O monumento é dela. Você viajar lá e o monumento é dela. Ela disse no jornal As pessoas que procuram envolver-se com o espiritismo tornaram-se loucas. Seja qual for a forma a qual ser presente, o espiritismo tem sido e será sempre uma praga e uma armadilha para os que nele se metem. Isso é muito pesado. Sabia, então, que todos os efeitos que nós produzimos eram absolutamente fraudulentos. Ora, tenho explorado o desconhecido na medida em que uma criatura o pode. Tenho ainda aos mortos procurando receber deles um pequeno sinal. Nada vem daí. Nada, nada. Tenho me assentado sozinha sobre os túmulos para os espíritos daqueles que repousavam debaixo da terra pudessem vir comigo. Nada. A irmã Catarina Fox não tinha se manifestado. Um tempo depois, com peso na consciência também, não me importo com o espiritismo. No mesmo ano, 1888, New York, Germany. Bem famoso isso. Não me importo com o espiritismo, no que me concerne. Acabei com isso. E direi, considero uma das maiores pragas que o mundo jamais conheceu. Não hesitaria um momento em desmascará-lo. O Espiritismo é uma fraude do princípio ao fim e a maior impostura do século. Impostura do século. Isso aqui é muito curioso porque isso é um escândalo de primeira categoria. No Brasil, não se considera isso como um marco. Se considera a publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo que eu busquei fazer aquela leitura de início. Mas independente de elas terem tido fraude ou não, eu sei que isso para muitas pessoas importa historicamente por uma gafe, mas o ponto central é que eu queria deixar também. É isso que você comentou. Ou o Cristo é Deus ou ele é um louco e mentiroso porque ele nunca se apresentou como alguém normal. E o Espiritismo, ainda que existam Espíritos, você está se sujeitando a Espíritos que podem ser bons ou maus, com uma capacidade de mentir, de siludibriar, como muito bem explanou o Allan Kardec no início do Evangelho segundo o Espiritismo que eu li aqui no início. Se você for considerar todos esses pontos, todos os santos, e que se você for considerar os últimos 150 anos só, e nesses últimos 150 anos a gente teve São Padre Pio, Santa Maria de Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Mínio de Jesus, São João Paulo II, São José Maria Escrivá. E se a gente for considerar os dois mil anos e nenhum deles toca minimamente perto da doutrina dos Espíritos reveladas ali, na dúvida, nós podemos ir seja pela profundidade teológica, pela coerência histórica ou pelos frutos. E pelos frutos, eu acredito que é um ponto muito chave para a gente realmente conseguir pensar melhor nisso. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu acho maravilhoso que você trouxe esses dados, porque é bom, é bom, porque a gente, é claro, pegou duas abordagens diferentes, mas muito interessantes. Você foi nos dados, no negócio interno, na própria questão do que é o Espiritismo, e eu estou fazendo comentários mais genéricos, mais gerais, propositavelmente mais genéricos sobre um certo tipo de atitude na modernidade em relação ao que é evolução, em relação ao que é comunicação com os antepassados, o que é tradição, o que é experiência espiritual. Eu acho que isso foi se completado muito bem. Eu acho que quem viu a live tem esse retrato mais amplo, viu tanto da parte do Espiritismo, como que é a doutrina, como tem essa visão. Claro, é uma visão que o nobre história do Espiritismo Meu comentário está travado, não sei quem está aí. Oi? Meu comentário está tudo travado, eu não estou vendo nada do que está acontecendo. Você não está vendo nada? Não, mandaram um negócio aí do Arthur Conan Doyle, o nosso bom e velho Arthur, do Sherlock Holmes, que é a cara do negócio. Eu acho que esse é um ponto que eu acho. Eu acho muito bom isso, acho que a história das irmãs Fox, a história da coisa, é toda uma origem histórica dessas ideias também. Eu não entrei também nisso, de onde vieram essas ideias, porque elas também não são novas, não são completamente novas. Assim, toda uma tradição, essa tradição de séculos na Europa e tal, não é novo, não é novo falar várias dessas coisas. Mas, de qualquer maneira, acho que fica um convite para as pessoas procurarem outras coisas. Eu acho que os livros que você citou, eu vou deixar a live, Saulo. Eu acho que se eu fosse dar uma dica, a mais importante, fora o que eu falei sobre o Cristo e tal, seria pegar os livros que você citou. Eu acho que essa é a melhor fonte. Eu acho que a melhor coisa é que você já deu a bibliografia no começo da live, já tem uma bibliografia boa, você já deu a letra e eu, francamente, recomendaria o pessoal que fosse a bibliografia que você trouxe. Eu acho essa a melhor ideia. Porque senão a pessoa vai falar, não, o Augusto, o Guilherme, estão falando e tal. Cara, vai na bibliografia que o Augusto já trouxe. Ele já passou. Isso tudo que a gente falou aqui é sério, é 2% do que tem nesses livros. Isso, o livro já tem os negócios. Então, vai nos livros e eles vão estar extremamente específicos, eles vão ter o que vocês precisam. Eu acho que essa é uma dica de ouro. Boa. Grande Augusto, uma alegria imensa estar aqui com você. O pessoal que está assistindo, tirem um print aí, o pessoal fala isso, eu acho que funciona, e compartilhem aí, o Guilherme dá um sorriso aí, vocês voltem nos stories e a gente reposta. Vai ser bom. Você vai salvar, Gui? Boa pergunta, eu estou pensando aqui agora se eu salvo ou não essa live. Salvo ou não? Sério, cara? Uma hora e quatro. Não, 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 não. Você vai conseguir salvar. Vou salvar, vou salvar. Eu vou salvar. Eu achei que poderia ter ficado muito mais intenso. Eu sou sétimo de salvar as lives, não vou salvar, sim. Eu achei até tranquilo. Hã? Não, eu também acho tranquilo essa live. Eu vou salvar, eu vou salvar. Acho tranquilo, sim. Tá. Acho que vai ser bom, vai ser bom. Guilherme, muito obrigado. Qualquer coisa você me avisa. Fica com Deus. Estamos juntos. Um grande abraço, Augusto. Fica com Deus. Uma maravilhosa sua participação e até a próxima. Obrigado, até.